Música Você tá carente, tá chorando por ele Você tá tomando todas, mas não esquece dele E bebe todo dia, isso não é defeito Mas desapega logo, que tu ainda tem jeito E compra um saco de selo, uísque, água de coco Tomando uma, duas, três, até esquecer Pede mais um Arrocha na cansaça E se para de chorar E bota um litro pra sofrer Bora beber, bora beber E bota um litro pra sofrer Bora beber, bora beber E bota um litro pra sofrer Convidar todo mundo, sexta-feira, dia 22 Vem investigar o Sergipe Pra cima Saqueia dos amigos Marcos e Melude Eu abro a porta O meu problema sempre foi Eu ligo no outro dia no estilo do João É domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Mão pra cima, todo mundo Marcos e Peluti, um abraço, meus amigos Joga pra cima e canta Jurerê Tô namorando dwio Na Úngu Ranicta pegando o povo do Mandão Atenção não é para a partida Mas viu o dia de relação É bomba E a convida é ontem O journeys Manel e o Grass E o gentil em função Ótimo Lula O Chilo de juta Chilo X Chilo Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Tomando flor, chocolate, cigarradão Eu ligo no outro dia, tô enchendo o tom É domingo de manhã Vamos pegar a praia da saudade do seu beijo Pra tudo todas iguais Levantem as mãos e diz, e diz Tô namorando 99% Mas aquele um porcento é vagabundo E elas gostam Tô namorando Só um porcento Mas aquele um porcento é vagabundo E aquele um porcento Só um porcento Tchau, tchau! É a verdade que me lembra, ninguém 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 Vou me botar na porta, sua lá é por cima Continuo a machucar, mas agora pela vida Até os seus preços, do erro pra virar Mistura de caixa se desapego Tô conseguendo rebotar Tim, 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 tim Onde te vai, é o tim, tim Que não me ligou E me deixou solteiro Não sofro de amor Tim, 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 tim Onde te vai, é o tim Onde te vai, é o tim E me deixou solteiro Não sofro de amor Pega um litro, com a perda sua dose Não perda se uma coisa Se o que me lembra, é o tim É, 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 é o tim Eu vou te dizer, você E agora, reitando a comitiva de Senador Topeu, Manel Raimundo e os amigos para a foto da vitória. Parece que o vento leva notícias de mim pra você. Parece que o vento traz notícias de você pra mim. Parece que as noites se tornam mais frias longe de você e a danada da saudade vem. Chega e mostra quando a gente gosta, saída não tem. Perdi as contas e a gente se deixou em bom. Em cada reino conto se amando mais, mas na verdade é que o amor nos deixa sendo rirar. E aí? 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 E aí?